Muito a todos aqueles que vão colocar no gosto, é uma forma também de nós sabermos que estão aí desse lado e para nós é naturalmente um privilégio e contar com aqueles que já colocaram no gosto para que divulguem a página oficial entre todos os amigos, o que também seria naturalmente muito bom. O meu agradecimento, muito obrigado. Ora, agora e para fechar o programa de hoje, antes do Flashport e do primeiro grande bloco informativo do dia, vamos saber mais sobre Rui de Leão, cá está, que há pouco trouxe o tema Dia Cão. Rui, bem-vindo, muitíssimo obrigado por estares connosco, parabéns por este trabalho. Ouvimos há pouco Vida Cão, que reflete um pouquinho, há pouco estávamos a falar em termos económicos, enfim, reflete de facto os dias complicados que temos, mas antes de falarmos em concreto deste símbolo, falamos do teu percurso, que começa com ligação à música muito cedo e vais percorrendo diversos, como se diz, projetos, não é? Exatamente, alguns projetos de covers, algumas bandas de rock, teatro musical, por aí. Sim, e até chegar a este objetivo de trabalho a solo, foi um percurso complicado há alguns anos. Sim, foi algum. A indústria da música não está propriamente muito fácil. Sim, claro. É difícil penetrar, portanto, propriamente na indústria, mas... Mas o facto de teres participado em algumas bandas de covers, de fazer o habitual circuito dos bares, isso dá-te agora, naturalmente, também um maior avontado para encarar este projeto, dá-te armas, ferramentas, não é? De certa forma, embora seja diferente, porque é o primeiro projeto original que eu tenho, não terminado ainda, mas já a partir de assim, dá uma certa bagagem para poder fazer o que faço. Olha, Paulo Pinho, a importância de Paulo Pinho neste teu trabalho? O Paulo Pinho é o produtor, portanto foi ele que gravou, masterizou, produziu o CD, as músicas, ele pertence à Light Productions, ou no estúdio, é de São João da Madeira, e está a lançar vários novos, novas bandas, portanto, acho que é uma mais-valia aqui para o Norte. Olha, tu é que fazes todo o trabalho das músicas, ou seja, toda a letra. Eu sou responsável pela letra, inteiramente, o Paulo também compõe comigo, portanto, somos os dois coautores das músicas. Olha, e a inspiração? E aqui aproveito para fazer aponte para este Diacão. Para o Diacão, em particular, a inspiração é... É o que vais ouvir do dia a dia, não é? Essencialmente foi uma maneira de expressar a minha opinião, devido ao panorama social e económico que nós estamos a passar. É uma mensagem positiva, de que as pessoas não devem baixar os braços, e com certeza que o Diacão poderá não representar uma coisa negativa, poderá ser aquilo que nós pretendemos que seja. Sim. Portanto, é uma questão de contornado para ser um dia melhor. E a guerrear a cabeça e a procurar um dia melhor. Este trabalho saiu quando? Ele ainda não saiu, isso é um pré-álbum. Ele saiu dia 25 de Abril. 25 de Abril? Exatamente. Portanto, ele está aqui em primeiríssima mão. Tcharam! Em primeiríssima mão. Muito bem. Ficamos a aguardar então. Dia 25 de Abril, em princípio, estará disponível no mercado, isto em termos físicos, não é? Na Amazon, e em termos digitais em todos os distribuidores, iTunes, Spotify, etc. Muito bem. E depois toca a mostrar trabalho, que é nesta altura o importante, é apresentar... Exatamente. Há já algumas marcações nesse sentido? Algumas. Sim. Então podemos saber tudo, por exemplo, na tua página oficial no Facebook. Sim, podemos acompanhar. No Facebook, Rui de León. Rui de León. Oficial. Oficial, exatamente. www.facebook.com.br Rui de León. Oficial. Ok? E têm acesso, se tiverem acesso naturalmente à internet, têm acesso também a toda a informação sobre o Rui de León, que nos visita hoje, e com quem gostaríamos de fechar o programa de hoje, com mais um tema deste trabalho. Pode ser? Sim, senhor. É, combinado. Combinado. Rui, muitíssimo obrigado. Obrigado. Parabéns. Aparece mais vezes e vai dando notícias para que possamos também acompanhar esta nova aventura a solo no teu percurso. Francisco, muitíssimo obrigado. Também aparece mais vezes, se possível, amanhã às 10, para que possamos também acompanhar-te, então, aqui no programa Grandes Manhãs. Estamos a fechar esta edição de quinta-feira com a promessa de voltarmos à manhã, sexta-feira, às 10 e a contar consigo. Para já contamos com o Rui de León para fechar, então, o programa de hoje. Divirtam-se. Não cancam já seguir-se aos portos e às 13, o primeiro grande bloco informativo do dia. Até amanhã. Música 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 Música